O time é tudo bem, é tudo bem? Só para o time é tudo bem. O time é tudo bem, é tudo bem. Como é que está? Tudo bem, tudo bem. É tudo bem. Aí, pessoal. É o jogo que você faz, ou é o jogo? É o jogo que você faz? É o jogo que você faz. Levante aí, João. Levante isso, por favor. É o papelão? Foi... Foi... Ainda não, né? Olha aqui. Uma jogada assim... Estrela... 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 Foi o jogo, né? Tá com o chão? Era a maioria, viu? Era a quadricada. Ah, o Lima, o Lima. Ah, o Lima, o Lima. Cavalo. Ai, caramba! Isso aqui é bonitão que você faz. Eu tenho muita ansiedade dos meus lá, né? Deixa eu ficar lá no ... ! Find na sua casa. Ah, obrigado! Vamos parar. Vou... Cão está aqui, meu irmão? Que saudade da comida que eu tava daqui, viu? Olha o sorriso, olha!